Nesta noite, algo incrível vai acontecer. Curte aqui, que nós vamos fazer juntos uma oração para que anjos, arcanjos, levem você para um outro plano e você seja curado de todos os seus problemas, sejam emocionais, físicos, financeiros, problemas amorosos, de doença. Você vai fechar os olhos e vai repetir comigo. Anjos, arcanjos, serafins e querubins, eu estou pronto ou estou pronta para receber a cura. Repita comigo e antes de dormir, repita novamente. O milagre vai acontecer. Você está pronto, está pronta para receber este milagre. E é essa noite. Acredite, comente aqui comigo se você aceita.